É momento de ficarmos a sós, com nosso ego, nossos medos, os velhos e os novos, nossa ansiedade, hipocrisia e vulnerabilidade, desmistificar e reavaliar verdades. O topo da cadeia alimentar se curva, é hora de encarar a verdade, e com humildade deixar o silêncio falar, é tempo de se reinventar. De aprender a fazer o que amamos, muitas vezes longe de quem amamos, para preservar a vida, pois o verdadeiro amor cuida e resguarda. A vaidade cega e põe nossos desejos à frente daquilo que é certo. Sinais dos fins dos tempos, sinais de novos tempos. O vírus que acaba com a vida vem sorrateiro, impede os abraços, mas não mata o afeto. Nos faz perceber que não somos uma ilha, precisamos um dos outros. E essa matéria infinita que nos liga se chama amor. O melhor nome de Deus. Depois que tudo passar, espero que tudo mude e ressignifique. Abraços, beijos, palavras e ações. De uma forma dura, teremos a noção do real significado de existir. E talvez assim, nos reconheceremos como irmãos. A ganância, a vaidade e a maldade de muitos continuarão. Mas o amor sairá fortalecido. Baixe.